E aí, D. Rosa, quantos dias mais de brincadeira de arminha? Não há uma opinião jurídica séria que defenda o esparramo de armas liberado por Jair Bolsonaro. Pareceres apontando a farta ilegalidade da medida vem de todos os lados e restam poucas dúvidas de que se não por uma inimaginável covardia, como a de Sérgio Moro, que formulou um decreto que sabe ilegal, mas não ousou desagradar o chefe, a medida cairá. Mas a ministra Rosa Weber vai protelando, há dias, a decisão e o resultado está na edição de hoje de O Globo. O tiro foi certeiro. Os decretos do presidente Jair Bolsonaro que afrouxam regras para cidadãos comprarem armas fizeram disparar o interesse por pistolas, revólveres e munições nos balcões das melhores lojas do ramo. De jovens que pedem para manusear espingardas por curiosidade a lojistas ansiosos por bons negócios em meio crise de um país estagnado. A reportagem narra como garotos imaturos acorrem às lojas para experimentarem carabinas e outros brinquedinhos. Todo esforço de anos para reduzir o belicismo vai indo por terra, porque mesmo proibidas as armas, a atração por elas ficará. Que dano traria suspender o decreto liminarmente, mesmo que, juridicamente, acha, é improvável, algo plausível? Mas parece que a consciência jurídica no Brasil mudou muito. Agora ela carrega um trabuco sob o paletó. O trabalho no Brasil mudou muito. O trabalho no Brasil mudou. Obrigado.